O matrimônio é o amor. No casamento, essa amizade repartida entre o marido e a mulher, entre o casal e os filhos, e também com a comunidade onde vivem. Essa é a defesa do movimento da nossa igreja Focolares, que através do setor Famílias Novas, promoveu um curso de formação para casais. O tema, comunicação, capacidade de expressão e escuta. A terapeuta Maria Araújo, formadora do encontro, trabalha há mais de 20 anos com terapia de casal. Ela é casada com o seu Manuel Araújo, e os dois têm mais de 40 anos de matrimônio. De acordo com as suas escutas, o mais difícil na continuidade é a comunicação, e essa é uma das queixas principais. Se a gente conseguir, todo dia, quando se acordar, pensar qual é o meu objetivo, o que eu quero alcançar e saber que eu posso ser uma pessoa melhor naquele dia, eu, se eu sou, eu já colaboro para que a nossa relação seja, o nosso casamento seja. Se o nosso casamento é um casamento saudável, é um casamento melhor, também nós vamos, depois, cada um do seu trabalho com os filhos, inserindo para que se torne uma sociedade melhor. O movimento Focolares se preocupa com a preparação para o matrimônio, a maturidade no relacionamento conjugal para seguir a vontade de Deus, e, por isso, a realização de encontros como esses, pois o casamento é uma importante ferramenta de auxílio no processo de santificação do casal. Na pauta do encontro, a ética do sacramento do matrimônio que fundamenta-se na lei do amor. Afinal, os cônjugues se casam para dar-se um a outro, e se o amor é o princípio de tudo, no relacionamento conjugal, isso é plenificado pela possibilidade dessa doação de vida acontecer. Para seu Manuel Araújo, que ao lado da Dona Maria percorre o Brasil levando essa mensagem, o Evangelho tem todas as condições, como ele bem diz, os antídotos para que possamos viver bem esses valores familiares. Nós acreditamos que a formação humana é muito importante para isso, para que possam, conhecendo-se a si mesmo, ter mais facilidade para juntos vencerem esse caminho que é tão belo do matrimônio. Fábio e Suelene são casados há 16 anos. Têm dois filhos e integram o Movimento Foculares. Eles participaram do encontro promovido pelo Movimento Famílias Novas, porque entendem que juntos podem firmar essa parceria de fé que tem como fonte os ensinamentos do Pai. O que me escolheu participar desse movimento foi uma experiência em Deus. Quando a gente se casou, a gente pensou em fazer a vida calcada nessa rocha forte que vai dar sustento à nossa felicidade. Quando a gente se casou, a gente decidiu envelhecer juntos. E para envelhecer juntos tem que ter o sacrifício dos dois, a comunhão dos dois e esse movimento nos dá esse acesso. A gente tem que ter unidade com todos da casa. Então esse tipo de encontro, cursos que a gente faz dentro do Focolare, vai dando ao casal essa base, porque precisa o casal se conhecer. A gente tem que ter o casal se conhecer, né? A gente tem que ter o casal se conhecer, né?